Aqui temos o P8 Pro Max, como podem ver, e aqui temos um oxímetro da Yanker. Vamos então proceder ao teste do sensor cardíaco. Iniciar e já está. Vamos então ver qual é o resultado. E o resultado que está a aparecer aqui no P8 Pro Max é 81, 80, 78, 77. Vamos então aguardar para o resultado final aqui do P8 Pro Max. Está finalizado com um valor de 76, o que é o valor que está praticamente a aparecer ali no oxímetro. Como podem ver, o valor que estava a aparecer era 77, portanto, é um valor muito perto de 76. O P8 Pro Max, como já tinha percebido em outros testes, tem um sensor cardíaco bastante melhor que o do obelite de sofre. Então agora vamos proceder à medição de oxigênio no sangue, que é a área de start, e já está a medir. Aqui tivemos 98%, no oxímetro temos 98% de oxigênio no sangue. E agora vamos ter aqui a leitura, então, do P8 Pro Max. Temos 96% de oxigênio no sangue no P8 Pro Max. E vemos 96%, como podem ver ali. A nível do sensor cardíaco está bastante bom. Perto do resultado de oxímetro, mas a nível de oxigênio no sangue não está lá nem perto. Temos 96% de oxigênio no sangue 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 Obrigado.